Olá, o Pauta Especial de hoje vai falar sobre psoríase. Você sabe que doença é essa? Vamos falar também sobre educação sexual. Você acha importante conversar com seus filhos sobre sexo? O Pauta Especial começa agora. Lesões avermelhadas e descamativas na pele que aparecem em geral no couro cabeludo, cotovelos e joelhos. A psoríase é uma doença inflamatória, crônica e não contagiosa que acomete cerca de 3% da população mundial, mas que provoca muito preconceito. Quem vai explicar um pouco sobre essa doença para a gente é a dermatologista Socorro Ventura, presidente da Associação Lagoana de Dermatologia. Qual é a origem da doença? Bom, a psoríase é uma doença ainda de origem desconhecida, mas sabe-se que 30% dos casos têm uma tendência genética. Os outros, 70%, ainda não se sabe por que realmente acontece. Mas tem fatores externos que influenciam na psoríase. Essa era a hereditariedade? Ela foi estudada? De que maneira se iniciou? Toda doença tem a sua história, não é? É verdade. Bom, a psoríase tem uma história muito antiga, né? Então, há muito tempo já se descreveu essas lesões inflamatórias da pele e durante muito tempo não se sabia, mas o que a gente vai percebendo é que nesses 30%, as pessoas têm histórico na família de mãe ou pai ou irmãos que apresentam a mesma doença. Então, essas pessoas, quem tem na família casos com psoríase, já deve procurar o dermatologista assim que apareçam pequenas lesões semelhantes, vermelhas, esquemativas. Às vezes só aparece apenas nas unhas, mas já é bom começar o tratamento já que existe essa tendência genética. A partir de que idade ela começa a aparecer? Bom, o pico de incidência é entre os 20 e os 40 anos, mas nós temos casos desde a infância até o idoso iniciando com a doença nova. Ela tem um momento, assim, de pico e depois ela começa a decrescer de incidência ou é uma doença que ela tem uma perenidade? Ela normalmente surge, o mais frequente é que ela surge entre os 20 e os 40 anos, mas a partir do momento que ela surge, mesmo na infância, ela vai ter uma perenidade, porque é uma doença crônica, é uma doença que ainda não temos uma cura para essa doença, então a gente tem um controle. Então, essa doença ela evolui por surtos. Ela apresenta picos, onde a doença piora e depois ela tem uma remissiva, ela tem uma melhora durante um bom tempo e depois ela volta a aparecer, então isso acontece durante toda a vida do paciente como soube. Quais são os fatores que ajudam na progressão da doença e de certa forma até atrapalham a vida do paciente? Tem relação com a emoção? Tem com a baixa imunidade? Tem sim, um fator principal que nós percebemos na clínica diária é o estresse. Então, o paciente que tem tendência para a psoríase e é uma pessoa muito estressada, ele deve, ele vai começar a doença mais cedo e tem períodos de agravamento a cada vez que ele se estressa muito. Outras coisas que pioram a psoríase é o tabagismo, o alcoolismo, muitas vezes até aquele álcool do fim de semana, aquela bebida do fim de semana no paciente de psoríase, isso é um fator agravante. E o tempo mais frio, porque a psoríase ela não gosta do sol. Então, se a gente, no tempo que tem menos sol, ela fica pior. O paciente, se expor o sol com pacientes com psoríase é muito bom. Agora, essa, quando afeta a cabeça, que causa inúmeros transtornos ao paciente, dá uma visibilidade muito maior à doença, não dá para esconder. Muitos usam chapéus, abafam, isso, perucas, isso é recomendável? Olha, o paciente com psoríase, ele realmente sofre um certo constrangimento, não é? Ao as pessoas perguntarem por que a pele está descamando, por que daquela doença. Então, ele tenta esconder, né? E ao esconder, é melhor que ele use um chapéu, uma peruca, que ele se sinta bem, do que não usar e ele se sentir constrangido, tá? Abafar não vai piorar a doença. Pode até facilitar a proliferação de fungos, se o paciente usa muito tempo, um chapéu muito tempo, o cabelo úmido, lava o cabelo e já põe um chapéu sem deixar a cabeça secar. Então, isso pode agravar pela proliferação de fungos. Não a psoríase em si, mas pelo menos se isso serve para o paciente se sentir confortável, é melhor. A senhora falou que tem controle, né? Também dá para esconder, né? E de que maneira se faz esse controle? Bom, nós temos tratamentos para a psoríase, né? Para manter a psoríase sob controle. Então, nós temos os tratamentos tópicos. A psoríase que está iniciando, ela começa com os tratamentos tópicos, tratamentos que resolvem bem. O paciente depois começa o tratamento, ele tem uma melhora satisfatória. E nos casos mais graves, porque a psoríase pode se tornar grave. Ela tem a forma eletrodérmica, ela pode atingir as articulações, pode deformar as articulações em alguns casos, não em todos. São raros? É, são mais raros do que a psoríase da pele somente. Mas nesses casos também temos medicamentos orais que controlam a forma mais grave da doença. A incidência desse pico maior, dessa origem e causa e consequência extrema, existe assim uma incidência muito peculiar no Brasil? Bom, nós temos dos casos de psoríase de pele, né? Uma pequena parte deles, a gente não tem a incidência exata, mas uma pequena parte deles, eles podem desenvolver essa forma mais grave. Porque na verdade nós temos a forma mais grave cutânea, que seria a psoríase disseminada em todas as áreas de pele. É uma forma eletrodérmica que é grave, que tem necessidade de tratamento médico urgente. E tem a forma artropática, que é a forma que deforma, que incomoda pela dor. Então é uma forma que muitas vezes precisa de um tratamento um pouco mais agressivo. O mais importante é o paciente procurar o dermatologista, começar o tratamento desde o início, desde que ele desconfia que está com a psoríase. Como é que ela aparece? Bom, a psoríase ela geralmente aparece com a plaquinha vermelha que descama. Às vezes coça, às vezes não. Pode estar localizada em cima das articulações de joelhos e cotovelos, como pode estar localizada apenas nas unhas. Ou então no couro cabeludo, apenas no couro cabeludo. Se descama muito, está vermelho, procura o dermatologista. Pode ser o início de uma psoríase. E pode ser confundido também com outras doenças. Pode, pode ser confundido com outras doenças e muitas vezes tratado com outras doenças. O que atrasa muito o início do tratamento correto. Então o ideal é o paciente procurar o dermatologista, começar o tratamento cedo e, mais importante, não suspender o tratamento abruptamente. O tratamento deve ser mantido durante todo o período com acompanhamento médico. E só suspender com autorização do médico. Porque a suspensão abrupta do tratamento pode piorar o quadro, pode agravar realmente o quadro. Só o estudo clínico pode apontar que existe ali um caso de psoríase ou precisa aprofundar no diagnóstico? Na maioria das vezes a clínica é suficiente. Não para o dermatologista que já está acostumado, né? Temos muitos casos de psoríase no consultório. Então, às vezes, se só olhar você já sabe que é psoríase. Nos casos que há dúvida, aí nós fazemos uma biópsia, fazemos um espatológico e isso esclarece totalmente o quadro. Bom, o paciente, pelo que a senhora tem revelado, ele não tem expectativa de que possa curar. Mas um controle emocional, uma vida mais sossegada, se é que a gente pode ter essa vida mais sossegada, ela pode possibilitar um melhor controle. E com o passar do tempo, ela vai piorando ou ela vai atenuando? Veja bem, depende do paciente, muitas vezes. Porque se o paciente se adequa ao tratamento, se o paciente se adequa a uma vida mais light, diminui o estresse, procura a qualidade de vida, melhora a alimentação, faz exercícios físicos, diminui o tabagismo, diminui o alcoolismo. Então, tudo isso contribui para a melhora do quadro. Então, você vai ter nesses pacientes uma evolução favorável, na maioria das vezes. E tem aquele paciente rebelde, que não faz o tratamento direito, que não quer deixar o cigarro. Entendeu? Então, esses pacientes tendem a ter uma evolução mais complicada. Aparece alguma transformação a partir da incidência da doença? Os filhos provavelmente têm a tendência de ter mais nos homens, mais nas mulheres. Como é que isso funciona na forma hereditária? Bom, veja bem, 30% tem uma história familiar. Então, você tem uma incidência relativamente alta. Então, há uma possibilidade dos filhos ou netos, muitas vezes não é na geração seguinte, mas uma outra geração adiante, em desenvolver a doença. Então, quem tem um familiar com psoríase deve sempre ficar atento para o aparecimento das lesões. Esse tratamento, ele dura o quanto tempo? Depende do comportamento do paciente ou da assertiva do médico? Depende muito da evolução da doença. Depende muito do paciente fazer o tratamento direitinho, comparecer ao médico nos retornos marcados. Porque a adaptação do paciente ao medicamento é que vai favorecer uma boa evolução da doença. Então, se o paciente acompanha o tratamento direitinho e só muda quando o médico mudar, se ele toma as doses indicadas da forma que foi prescrita, a tendência é uma melhora progressiva da doença. Se, às vezes, quando o paciente de repente se submete a um grande estresse, que na vida ninguém está protegido de ter um grande estresse, né? E aí, às vezes, a doença pode piorar um pouco naquele período. Mas aí a medicação pode ser adequada, aquele período, e o paciente continua melhorando. Então, para quem faz o tratamento direitinho, acompanha direitinho com a sua doença com o médico, a tendência sempre é melhorar. Mesmo na forma mais extrema, causa das deformações? Nesses casos, quando o ideal, nesse caso, principalmente, é a precocidade do diagnóstico. Então, quando você faz um diagnóstico precoce e inicia precocemente a medicação, nós evitamos as deformidades. Isso é o mais importante, porque depois que a deformidade se instala, aí fica muito difícil reverter. Conversamos com a presidente da Associação Alagona de Dermatologia Médica, Socorro Ventura. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Vamos a um breve intervalo. Já, já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho